Porque nós temos visto uma transformação muito grande no franchising hoje no Brasil. Se você está aí do outro lado, está buscando conhecimento, você precisa entender melhor esse segmento antes de fazer alguma bobagem com a sua marca, com o seu negócio, que às vezes você já está batalhando há algum tempo, já está batalhando, às vezes você tem aquela ideia, tem aquele insight, você quer profissionalizar, você precisa formatar seu negócio, quer expandir sua marca, quer levar a sua ideia para o Brasil inteiro, mas antes você precisa de qualificação.